Vambora, chat! Na loja de conveniência. Uhum. Plays Brápolis Sub, Dave Ryan Brápolis 3, Fefocena Brápolis Sub e Humberto Brápolis 2 anos. Ai, mano. Vambora, chat. Vou mijar e beber, não? Mano, nossa. É que eu li uma mensagem no chat e tava escrito alguma coisa de beber, mano. Daí eu fui falar, vou mijar e pegar café. Eu falei beber, não sei porquê, mano. Vambora! Eu sempre leio uma mensagem do chat, meu cérebro buga, mano. É hora! Preciso me preparar pro trabalho. Oh yeah, baby! Eu não sei o que que é isso, porque eu só faço live. Mas deve ser, tipo, isso. Ah, dormi bem. Dormiu. Dormiu muito bem. Essa porta abre? Caralho, casa foda. Gostei, mano. Ó, que muito louco. Pelo menos tem banheiro, quer dizer... Tenho que levar uma lanterna. Claro que tem, claro que tem. É importante. Onde que a gente vai achar uma lanterna? Aqui? Pegar a lanterna? Sim. Ah, mano, o... Quero sombra... Quero tudo no talo, mano. Pelo amor de Deus. E o brilho? Calma, eu botei sombra? Ativou os bagulhos? Acho que ativou, né? Sei lá, mano. Eu preciso comer alguma coisa, me trocar e pegar a lanterna antes de eu ir embora. Tá bom, antes de eu sair. Vai pro canal de anime? Tá louco, cara. Tá, como é que come? Eu tenho uma chinchila, mano. Acho que é de mentira, né? Eu não sei comer. Ah, tá. Tá no micro-ônibus. Desativa esse efeito de câmera? Não, isso daqui é que dá vibe pro jogo. O que eu tenho que fazer mesmo? Me trocar, né? Tá escuro lá fora. E aí, mano? Esse bagulho vai ficar esquentando por um mês, velho? Não entendi, mano. Eu tenho que me trocar, ela falou, né? Onde é que é meu quarto? Como é que eu me troco? Eu não sei me trocar. Ah, no armário de preferência, né? Olha aqui, ó. Trocar de roupa? Yes! Uhum. Dar uma comida? Comer do bento? Vamos comer o bento. Bentô? O que é bentô, Chachi? Para os amantes da gastronomia asiática. O que é bentô? Eu já ouvi falar disso, mas eu não sei o que que é, mano. É marmita? É mesmo? Marmita do Japão? Vambora, Chachi. Vamos trabalhar. Ah, porra. Estou correndo pro trabalho. Mas eu não sei onde é que eu trabalho, mano. Cara, já vi ali, ó. Tá vendo aquele posto? Deve ser ali que eu trabalho. Porra, chega ali, mano. Porra, esse cara tá quebrado. Uhum. É mundo aberto, é, você viu? Caramba, no foda vai ser eu achar o caminho pra chegar lá. Fala pra vocês. Achei. Aqui não vai acontecer nada, porque, né, o jogo se chama loja de conveniência. Então ia ser bem inconveniente se acontecesse algo antes de chegar lá, né? Vambora, ó. Uhum. A Vestruzber é para os quatro. Muito obrigado, mano. Será que dá pra eu cortar um caminho aqui? Chachi, acho que estamos chegando, hein? Nossa senhora, mano. É ali que eu moro, hein? Quer dizer que eu trabalho. Olha lá. Eu não entendi. Tem uma loja de... Ah, é uma loja de conveniência. Não é um posto, né? É um tiozão ali do lado do carro já, hein? Da loja, do negócio. É uma pessoa isso? Opa, boa tarde. É uma pessoa... Boa tarde, mano. Eu sei o que realmente aconteceu aqui. Eu fui chamado pra avisar todos vocês. Pelo nome. Eu não posso falar. O dia do julgamento vai chegar. Yeah! Entendi. Foda, mano. Foda. E aí, My Angel? Ah, você chegou. Hum. Ah, não. É que eu recentemente ouvi alguém... É... Ouvi dizer que alguém caiu da ponte que você acabou de atravessar. Hum. Teve uma velha senhora que diz que ela viu um homem caminhando pelas ruas com suas pernas completamente tortas. Pertidas, né? Coisa assustadora. Se apenas fosse uma história real. Hahaha. Tentou muito. Caralho, irmão. Que engraçado pra caralho, hein? Porra. Estou rindo pra caralho mesmo, hein? Raramente compro revistas. Mas eu compro revistas Austin Lee. O que eu faço agora, chat? Como é que trabalha, mano? Na vida real. É assim? Obrigado por sempre manter o banheiro limpo. Bem conveniente. Nem a mente conveniente. Uhum. Uhum. Falta trabalha no posto? Por quê, mano? O cara nem falou com a Sil da Becker. Cara, não sei onde é que eu tô. Ah, tá. Opa, calma aí. Tem um lugar inteiro ditado aqui. Ih, morreu alguém aqui, chat. Vocês acreditam? Mentira, morreu não, acho. Bec do Dobreapolis 2. Muito obrigado. Tudo tranquilo ali. Minha mãe curte muito suas lives e concorda que Red Dead 2 é um jogo lindo. Cara, apenas fato, né? Acho que eu não sei trabalhar, mano. O que é isso aqui, mano? Prateleira parece ok. Bom, acho que eu tenho que arrumar a prateleira que estiver meio fodida, né? Parece que alguns passaram da data de validade. Como é que eu arrumo isso? Cuidado os itens da prateleira? Vamos. Ah, é assim que trabalha, chat? Calma, mano. Ô, príncipe. Ah, entrar no balcão aqui. Cara, tiozão, tá com uma escolhose foda, hein, mano? Faz uns pilates aí pra arrumar que eu já tive isso. Como é que eu jogo essa porra fora, mano? Nossa senhora, mano. Ah. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso, mano. Tá, merda. Acho que eu não sei trabalhar, mano. É um PC gamer. Usar as câmeras de segurança? Vamos, né? Ó. Por que eu saio da câmera? Entendi. Joga lá fora o lixo? Caralho. Porra, por que eu não posso jogar aqui, ó? Pau. O que é isso aqui? Eu acho que algumas comidas passaram da data de validade quando você começar o seu turno, né? Você pode tirá-las da prateleira por mim? Seu gerente. Cara, já tirei, mano. Mas eu não sei onde é que fica o lixo, meu príncipe. Tá ligado? É lá fora mesmo que fica o lixo? Toma. Desculpa. É que eu não sei onde guarda isso. O que é isso aqui? É meu turno, né? Treze paus, treze doll. Uma hora de turno noturno. Esse é o motivo de eu estar aqui. Na sua frente? Gente, chat, não tem lixo, cara. Vocês são loucos. Vamos ver se isso daqui é o lixo, mano. Ah! Quem que é esse carro aí? Acho que eu não sei jogar lixo fora, infelizmente, mano. Um dia eu vou aprender. Quem que é esse Fusca aqui? Que nem é um Fusca. Tá ligado, vai acabar a bateria, mano. Ah, tinha uma sa... Ah! Chat, acho que é ali o lixo, mano. Vocês viram? Eu acho que é aquilo, mano. Tem que querer, achei. Vamos ver, mano. Lucas e Apple os 21. Cara, chat, desculpa, mano. Se vocês todos trabalham. Eu sou streamer, cara. Eu não sei como é que funciona. É assim? Aí, é assim mesmo. Pronto. Tá no lixo já, mano. Foda, foda, foda. Gostei, gostei. Agora a gente entra aqui. Fiozão já desapareceu, né? Tem que olhar as prateleiras pra ver se tem coisa mais podre. Nada interessante. Aqui tá bom. Peguei agora, perdi metade do jogo. Caramba, eu não tô na metade do jogo. Ela tá tomando suco de cenoura recentemente. Ela recomenda muito. Yes, yes. I love... Cat, eu não sei o que eu faço agora, mano. Eu já tirei os bagul... Ah, tá. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Ah, não. Aqui tá expirado também. Tá fora da... Fora da... Fora da... De validade. Vamos jogar fora, mano. Uhum. Tá, até agora estamos bem no trabalho. Acho que eu não vou ser demitido. Pronto. Vamos ver mais, né? Vai que tem mais. Caralho. E o carro que tava ali? Tá ali ainda, mano. Mano, já já o tiozão vai sumir, né? Todo mundo sabe. Aqui tá tudo bem. Aqui ela já falou isso. Aqui não tem ainda. Ih, chat. Será que tem mais data de validade aqui? Bate o cartão. Caralho, irmão. Não faço tipo de coisa não, mano. Trabalho dentro da lei, cara. Bater cartão, bater carteira. Não é comigo essas porra, não, mano. Tá louco? Acho que esgotou tudo, tá? O que é isso aqui mesmo? Ah, eu já terminei os itens. Ó, tem alquim gel. O que é essa porra aqui, mano? O que é isso? Ah, agora que eu comecei a trabalhar. Ou seja, eu trabalhei fora do meu turno. E aí, meu anjo? Caralho, o tiozão tá... Escolha só um foda, mano. Tá aí agora, chat. Já trabalhei, mano. Posso parar? É assim? Vou usar o sistema de câmeras de segurança, mano. Pô, chegou mais um carro. Vamos dar uma olhada. Quem que é você? Tá, tá vindo um clientela. Clientela vindo. Deixa eu sair da câmera aqui que... Eu não sei se é da câmera. É de terror? Cara, é pra ser, mano. E aí, my angel? O cara tudo anda em câmera lenta nesse jogo. Meu Deus do céu, gente. Ando um pouquinho mais rápido. Ah, o carro com o farol acesera do meu príncipe, mano. Que trabalhava comigo. Vou sair e ver se ele não... O que ele vai fazer aqui, né, mano? Tá muito tarde. Será que ele vai cometer algum furto aqui na minha loja, né? Né, meu anjo? Ele tá levando na mão. Pegou um bentô ali. Zero privacidade? Tudo bom? Não, tô só arrumando aqui. Ah, tem que esperar ele pegar. Daí eu faço a venda, né? Uhum. Vambora, meu anjo! Vai que você consegue andar em forma velocidade. Ó, tem donuts, mano. Será que não é donuts? Fala, meu príncipe. Ah. É. Só um minuto. Opa! O que eu peguei na mão? Ah, eu passei as compras dele, aparentemente. Da hora. Foda, foda. Vamos voltar pras câmeras de segurança, né, chat? Acho que é importante, né? A gente tem uma visão privilegiada daqui. O chat vazou. Aqui atrás tá safe. Uhum. Uhum, uhum. Com certeza vai aparecer alguma coisa muito macabra. Eu não vou ver, né? Do jeito que eu tenho uma atenção tão boa. Cadê eu na câmera? Ah, eu tô lá dentro. Ali é o caixa, né? Confundi, mano. A câmera é dentro do lugar, caramba. Eu achei que eu ia... Nossa, velho. Na minha cabeça eu tava no caixa. Mas o caixa é a câmera. A câmera não é no caixa. Tá, eu acho que eu tenho que sair da câmera. Fala pra você aí. Eu ouvi um ca... Ah, chegou. Ué? Ué? Príncipe, você viu alguma movimentação aí? Me traga comida. Ou você vai receber o punimento eterno. A punição eterna, né? Cara, que é aquilo. Parece o Harry fazendo patrono, mano. Como que eu vou trazer comida pra ele, mano? O caminhão vai... Oxi! Nossa, bangada. O que será que ele come, mano? Calma, o caminhão vazou? Caralho, velho. Cadê o caminhão? Ah. Opa. Quem entrega, chat, é... Suprimentos, tá ligado? Eu não sei o nome. Será que ele é o carteiro? Já é meio tarde pra uma entrega a essa hora. A gente recentemente incorporou... Aza! Incorporou esse sistema exclusivamente para a loja de conveniência que estão abertas até tarde da noite. Parece que esse pacote foi diretamente enviado pra essa loja. E o nome tá certo com a sua etiqueta, né? Com a sua identificação. Eu acho que isso é pra você. Hum. O nome bate, né? Com a sua identificação. Obrigado, meu anjo. Eu aceito. Já que é pra mim, né? O que eu faço com essa loja? Com essa entrega, mano? Calma, os caras mandaram uma entrega diretamente pra mim. E... Isso aqui é memes, hein, mano? Isso aqui... Ah, o pacote tá aqui. Levar pra casa? Cara! Levei. Ué? Ah, dá pra ver a loja ali. O que é isso aqui? É uma fita, chat. Onde eu assisto fita no meu quarto? Pegar a lanterna. É uma fita? Será que eu tenho que botar lá na loja? Eu não tenho DVD. Ah, tenho sim. Cara, é a mesma câmera do outro jogo, vocês perceberam? É uma TV. Assistir? Sim, vamos assistir. Vamos ver o que acontece. Era comum essas TVs na época? Ah, tá. Obrigado, mano. Eu não sabia o que era isso. Eu não vivi essa época. É coisa de quem é mais velho, né? Essas TVs de tubo, tá ligado? VHS, né? Essas fitas, cassete, assim. Não vivi isso, não. Já posso ir embora, mano? Ué? Ah, vou embora então, mano. Micro-ondas não tinha nada. Primeira noite. Ah, mano. Ah, mano. Primeira noite? Mas já foi. Roubaram a janta? Ah, não entendi. Cadê minha janta, mano? Cara, o jogo tá mais escuro, parece. Não tô enxergando nada. Antes eu tava enxergando. Ah, não. É a nada. Tá escuro pra caralho mesmo. Por que que tá mais escuro? Não tô enxergando porra nenhuma. Nossa, já. Tá muito escuro agora, mano. Não compreendo nem enxergo. Nossa, me perdi. Perdi 100%. Acho que era aqui, né? Daí eu entrei dentro de uma casa que eu lembro, atravessei. Foi, tipo, aqui. É, definitivamente não foi. Tati, eu me perdi, mano. Tá muito escuro, cara. Ah, era aqui, era aqui, era aqui. Tamo chegando, tamo chegando. A ponte que caiu, o cara ficou com as pernas tortas. E a loja está logo... Nossa, mas tá muito escuro. Ah, o jogo ficou muito escuro. Entendi, mano. Rafael, abri a plus três. Não entendo porque as pessoas se chamam de velho. Você parece tão novinho. Pareço não, né? Eu sou... E aí, meu angel? Ei, ei, então eu vi que você relatou que as portas abriram sozinha. Bem, a gente tem um cara pra checar o sensor e parece... A gente pegou um cara, né? Pra checar o sensor e parece que a fiação tava solta. Ah, você pensou que era um tipo de fantasma? Eu vejo eles na TV o tempo todo. Mas é tudo mentira. Fantasmas não são reais, afinal. É verdade, ó. Deixa eu bater meu ponto agora, né, chat? É, pra ninguém falar aqui. Deixa eu ver qual que é o meu trabalho do dia. Eu vi alguns ratos atrás da loja ontem. Alguém deve ter deixado a lixeira aberta. A primeira pessoa que vê essa nota deve se livrar dos roedores o mais rápido possível. Ah! E o Jorge Henrique ali não viu, né? A nota. Beleza, mano. Eu fui a primeira pessoa. Tranquilo, mano. Filzão meteu o fake news ali, vocês viram? Não viu, não. Ah, tá bom. Olha os ratos. Como é que mata rato? Pisa nele? Ah, já não sei matar rato. Ah, aprendi. Zero de seis. O cara ali é spray de rato, mano. Toma. Ah, um... Aquele ali tá escondido. O cara é bom. Aquele ali. Dois... Ah, o tiozão ainda é embora. Pô, não era aqui que o tiozão tava filmando, não? Três... Quatro... Uhum. E o último... Não, não é o último. Falta cinco e seis ainda. O tiozão aqui embaixo, mano. Eu não sei cuspir nele. Como é que faz? Ah, eu não enxergo mais rato, mano. O tiozão vazou. Calma aí, príncipe. Ah! Cinco. Seis tá aqui, todo mundo sabe, né? Ai. Pronto, matamos rato. Esse jogo amanhece? Cara, acho que não, mano. Pronto. Tamo bem, tamo tranquilo. Que porra é aquela? Ah, é um pôster, caralho. Ai, chegou uma senhora aqui. Cara, eu não vi você chegando. Você chegou como? Pelo amor de Deus. Não faz um bagulho desse comigo, mano. Na moral. Jesus de Brasilia, man. Tá jogando há muito tempo? Não sei, cara. A gente jogou uns três jogos de terror hoje, mano. É. Interessante, né? Interessante. Ainda terminamos o Dark Souls. Hoje rendeu, hein? Caralho. Hoje rendeu 49%, mano. Esperar a senhora comprar, né? Sem pressa. Vitória Beá por um ano. Olha ela na câmera. Cara, não tem por que eu ficar olhando a senhora, né? Você acha que ela vai roubar alguma coisa? Eu vou olhar ela, né? Vai que, né? Vai que ela se sente aventureira hoje. A senhora sumiu, chat. Ela é muito aventureira. Sai da câmera! Gente, a senhora sumiu, mano. Ah, ela foi no banheiro, chat. Vocês estão loucos? Caralho, tiazinha foi no banheiro, mano. Caralho, esse cara anda rápido, hein? Irmão, olha como você me parou na vaga. Não, calma aí. Olha essa... Eu tô com pressa. Poderia, por favor, me conseguir cinco garrafas de cerveja? Latas de cerveja? E um pacote de cigarros? Um maço de cigarros? Cara, você... É que é meu primeiro dia aqui. Eu não sei onde tem cerveja nem cigarro. Só um minuto. Ah, vai pegar você mesmo. Isso, é isso. Onde é que teria lata de cerveja, chat? Aqui atrás, né? E criança não pode beber cerveja. Chate, onde é que eu consigo lata de cerveja nessa porra, mano? Cinco o cara quer. Uma, duas. Três, quatro, cinco. Eu não sei se eu peguei cinco. Agora, onde é que eu pego o maço de cigarro? Ali atrás, né? Tô, tô a cerveja. Caralho, tem que ser um por um, mano? Nossa, caiu tudo no chão. Ó a cerveja, velho. Na moral... Que rolê? Por isso que o jogo dura uma hora, chat. Vocês viram? Mais um. Três. E a senhora, mano? O que aconteceu no banheiro lá? Tem que dar uma olhada, mano. Tem que chamar o encanador, qualquer coisa. Caso interditou o banheiro, mano. Quatro. Mais um. Cinco. Calma, eu contei certo. Fora o maço de cigarro. Onde é que pega? Acho que é aqui, né? É isso? Pronto. Quer apagar? Aqui a ficha. Mais. Obrigado, querido. Para o carro certo da próxima vez. Não é que você tá com pressa, que é... Você pode sair fazendo qualquer coisa nessa porra. Beleza, mano? É isso. Base. Parece um cívico, né? Ah, agora a senhorinha acordou, mano. A senhora tá tudo bem? Tá tudo bem com a senhora, minha querida? Hã? Onde está Ken Kun? Ken Kun? Sabe onde está o Ken Kun? Eu pensei que eu tinha ouvido sua voz. Essa era a casa da minha filha. O que você fez? Como você se atreve? Ela falava isso enquanto ela dava um belo sorriso pra mim. Quem, Ken Kun, gente? Quem que é Ken Kun, mano? É só quem? Então, quem? Tá, a tiazinha vazou. Deixa eu voltar pras câmeras, né? Yes. Giovanna abriu a plus 7. Marcelimar abriu a plus 8. Chat, seguinte. Tiazinha vazou. Tamo no grau aqui. Vamos ver se a senhora tá bem ali. Vai que ela tropeça sem querer, né? Coitada. Vou ficar de olho pra ajudar qualquer coisa. Ela já passou de uma certa idade, né? Ela tá bem, ela tá bem. Nossa, ela tá bem na guia. Que perigo. Senhora, cuidado. Pelo amor de Deus, mano. Né? Né? Ela tá bem, ela tá bem. Ela tá bem. Gente, tem um demônio ali na porta. Agora, eu não sei se é um demônio ou é uma criança. Se bem que, né? Depende do ponto de vista. Uma criança pode ser um demônio. Como é que sai da câmera? Não, gente. É uma criança. Não é um demônio. Relaxa. É uma criança, de verdade. É uma criança. É uma criança. É uma criança. É uma criança. Mano, na moral, por favor, seja uma criança de verdade. Ela vai me assustar essa porra, né? Ai, me arrepiei, mano. Não gostei disso, não, velho. É o Ken Kun? Será? Caralho! Essa porta não para, mano! Mano, a criança tá ali ainda. Mano, a criança tá ali ainda. Gente! Essa criança aí, pelo amor! Tem uma arma aqui? Mano, eu não sei o que eu faço com a criança, velho. Vou olhar na câmera de novo. Passar um pouquinho em gel. Chuta a criança. Vocês são loucos. Mano, a criança tá ali ainda, velho. Ah, ela correu. Calma, era uma criança de verdade, eu acho, chat. Era uma prank. Já sei o Kaique, tá ligado? Por que a câmera mudou pra cá instantaneamente quando ela correu? Fugou o jogo? Por quê? O que era pra eu ter visto? Acho que ela correu pra cá, né? Fugou, não? Acho que a criança correu pra cá. Não, não tem como ela ter vindo pra cá, na verdade. Não tem passagem. Ah, não, mano. Ah, mas acho que não é a criança, chat. Acho que é um... Ai, meu Deus. Ai, que susto. Ai, caralho, seu porra. Não é uma criança. Mano, é que a câmera é muito ruim, não dá pra enxergar. É o entregador de novo. Ponte V de novo. Ah, você sabe. A moda é imparável de pedir tudo online. De qualquer forma, parece ter um pacote que precisa ser entregue aqui. Onde é o pacote? Ah, não, você já... Tem que ser pegado aqui. Calma, onde é que eu arranjo o pacote que é pegado aqui, príncipe? Só um minuto. É... Aqui, esse aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Entrega lá. Isso, isso. Boa, boa. Uhum. Vou usar a câmera, né? Já não gostei desse cara? Não, esse cara é bom. Esse cara é do bem. Esse cara é uma pessoa da paz. Onde ele parou o caminhão, mano? Ah, eu vi o caminhão. Uhum. Bom, Charlie, estamos bem até agora, né? Ver se tem coisa podre. Não, hoje era só matar os ratos. Hoje não era coisa podre. Aqui, ó. Hoje era só matar os ratos. Matei os ratos. Vi uma criança do demônio. Acho que estamos bem pelo dia. Quer dizer... Posso ir embora? Será que eu tenho que jogar a comida fora, chat? Os lixos estão todos revirados. Acho que não é pra jogar a comida fora. Acho que só tem que esperar o demônio acontecer. Eu vou procurar a criança. Alô, pai. Olha quem tá aqui. O Raminho. Onde é que a criança correu? Calma aí, gente, que o Raminho quer entrar. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem. Vem, Raminho. Entra logo. Preguiça de entrar no quarto. E ficar chamando, hein? Eita aí. Pronto, gente. Tá, chat. Me per... Calma. Por que tem uma van aqui? Ai. Segunda noite, tá? Tá, sei. Ixi, tá chovendo, chat. Vocês acreditam? O que é isso aqui? Guarda-chuva. É importante. Ah, que ótimo. Ótimo, gente. Tô com a campainha na minha casa. Eu não preciso comer, né? Só ir embora. Ah, me deixaram outro paca. Abriu o pacote. Vamos ver, mano. Cara, ó. Tem as faixas de interditado. A mulher falou que era a casa da filha dela. Tá? A Ken Kun. É... A Ken Kun deve ter morrido aí. Por isso que tá interditado. E daí os caras fizeram um bagulho do lado, mano. E daí a Ken Kun tá revoltada, mano. Tá ligado? Não. Ai, que alto. Ah, o jogo às vezes fica muito escuro, mano. A primeira noite tava perfeito. Depois da primeira noite parece que os caras removeram o brilho do jogo. Não quero aumentar o brilho. Vai perder todo o clímax, tá ligado? Agora eu não vou errar o caminho. Vamos sair correndo. Tá chovendo. Não tô enxergando porra nenhuma. Eu errei o caminho. Ah, acho que eu errei o caminho. Não tô enxergando nada. Ah, chegamos. 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 Alô? Qual vai ser a notícia macabra do dia, mano? Me lembro quando fui assaltado na chuva. Grande dia. Caralho, mano. Como eu fui assaltado na chuva, mano? Será que assaltou com o arpão? Tá nem sentido isso, né? Ixi, meu príncipe não tá nem aqui, mano. A arma não funciona na água, tá ligado? Não funciona. Ai, que engraçado que esse cara é, né, mano? Bull! Te assustei, hein? Ok, ok. Eu vou parar. Eu prometo que eu não vou fazer de novo. Não acredito mais em você, não, mano. O que eu tenho que fazer hoje? Alguns produtos sumiram da prateleira. Sempre manter as prateleiras cheias. Esse é o nosso lema. Então, por favor, Reabasteça elas amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, seu gerente. Tá, como é que eu reabastei essas prateleiras que tá vazia, mano? Deixa eu ver o que tá faltando aqui, mano. Tá, tá faltando isso daqui. Tá faltando isso daqui. Tem aqui atrás que pega, né? Aí, ó. Arroz? Quer dizer, nem sei se isso é arroz. Vamos supor que seja. Isso vem aqui, hein? Não é, não. Eu não sei onde eu boto isso. Nossa, gente. Eu não sei onde eu boto isso. Ah, aqui. Não, não é aqui. Ah, é aqui. Não, não é aqui. Ué! Cate, calma. Estamos confiando o problema. Como é essa porra, caralho? Eu não sei botar as prateleiras. Gente, desisto. Calma. Calma. Eu vou guardar isso daqui de volta, porque não é isso. Isso daqui eu não preciso usar. Cego. Eu não sou cego, mano. Ah, lá. Vocês viram? Era ali. Mais, mais. Uhum. Agora vai começar. Pim-pum, pim-pum, pim-pum. 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 Ah, isso daqui vão descobrir onde é que é, porque eu não faço ideia. Ah. Acho que eu tô preso. Calma. Isso não é bom. Ah, meu Deus. Que ótimo. Eu tô preso e... abrir a porta. Ah, me arrepiei. Eu não gosto disso. Ai, que alto. Cara, é a mesma van. Ah, não. É outro cara. Não, anjo. Desculpa, tá? Tem que ir a van que sempre me assusta. Calma aí que eu vou reabastecer o bagulho antes, mano. Tá louco? Tem mais um, acho, só. É o último, hein? O tiozão vai fazer compra ou ele quer alguma coisa específica de mim? Pronto. E aí, my angel? Cara, o tiozão tá no estilo, mano. Eu sou o Ramada. Ah, então, tem alguma coisa errada com o ar-condicionado? Seu chefe parecia desesperado em manter a comida fresca. Eu odeio trabalhar até tarde. É assim tão tarde. Mas ele me paga bem, sabe? Não se importe comigo, mano. Não ligue pra mim, né? Eu vou só dar uma olhada rápida nas unidades exteriores e... ir embora. Mano, eu nem li o fim, pra falar a verdade. Mas ele vai dar uma olhada e vazar, mano. Resolveu o problema, mano. Suspeito? É, cara. Eu não tô sabendo de ar-condicionado, não, mano. Dá uma olhada aí no tiozão, mano. E por que que a bandeira não tá escrito ar-condicionado? Hum... Câmera, é. Deixa eu dar uma olhada na câmera, que é melhor, né? Quero ficar embaixo d'água. Alessandro, Brapolos, dois meses. Muito obrigado, mano. Funny Rock, Brapolos, 34. Galinho, só tô aparecendo no finalzinho, mas sempre aqui juntinho com você, com muito amor. Só ler. Hã? Muito amor pra você. Se não ler, apenas choro e lágrimas. Até o próximo mês. Love you. Obrigado, Funny Rock. O que você não sumiu? Chato, cês viram? A criança ali nas rachos. Que que é racho? A faixa, mano? Tinha. Tinha uma criança ali saiu correndo, mano. Nossa, ele vai morrer. Que eu vou pegar de camarote. Ah, não liga pra polícia. Tinha, não. Tinha, eu vi. Dessa vez eu vi. Cara, acho que é melhor eu ajudar ele, avisar ele, né? Olha, as faixas tão tudo arrombadas agora. Ele vai sumir. Vamos até uma aposta? Ele sumiu. Cara, eu vou lá falar com ele. Fala pra vocês. Eu vou lá falar com ele. Né? Uma criança não vai querer matar duas pessoas ao mesmo tempo, mano. Né? Ai! Ai, cara! Nossa, deu até uma lagada no meu peito isso, velho. Mano, que susto, mano. Deu até uma lagada. Meu cérebro demorou pra processar, mano. Que susto da porra, velho. Eu olhei, eu vi o rosto dele. Então eu falei, ué? Deu, assustei. Cara, quais as chances, mano? Isso aconteceu? Será que era pra acontecer isso? Ai! Que susto, mano, que eu tomei com essa porra, velho. Ai, Remi, desculpa. Eu gritei, mano. E aí, tio? Ah, ele só arrumou o ar e vazou, né? Ah, ele não vazou ainda. Querida, você quer alguma coisa? Ah, ela vai comprar. O tiozão do ar, arrumou? Ah, nem falou nada. Só vazou. Nossa, mano. Que susto que eu tomei, velho. Vou virar lá. Pra fazer a compra, mano. Deixa eu tomar um café. Espero que eu não... G, abre a pelos 20, mano. Muito obrigado. Made in Westeros, abre a pelos 22. Rodrigo, abre a pelos sub. Ai, mano. Ele tava com sangue? Tava nada, cara. Oi, querida. Tudo bom? Obrigado. Tá chovendo aqui dentro da loja, mano. Ei, você é a única pessoa trabalhando aqui? Não acredito nisso. Que tipo de gerente que coloca uma garota no turno da meia-noite sozinha? Eu vejo que você não tem escolha. Bem, pelo menos eu vou te dar meu amuleto de proteção. Agora se cuide. Boa, querida. Era isso que eu tava precisando, viu? Obrigado, mano. Agora sim eu tô bem. Uhum. Agora eu tô bem, chat. E ali, mano? Será que rola eu entrar ali? Ou será que é memes? Eu acho que eu tenho que entrar ali. Vai virar o dia 3. No momento que eu pisar ali, mano. É o meu objetivo. O cara do ar-condicionado foi ali especificamente. Pra eu entrar. Eu tenho que entrar, chat. Eu tô com o amuleto de proteção, mano. Nada pode me fazer mal agora, tá ligado? Ai, mano. Caralho, que alta essa chuva, velho. Que que é isso? Deixa eu esquecer a ferramenta, mano. Abrir o ar-condicionado? Ah, pode abrir. Sei lá. Pra que que eu vou abrir o ar-condicionado, mano? Vou abrir. Peguei uma chave, mano. A porta está destrancada. Entretanto, o meu braço fica dormente quando eu tento abri-la. Parece como se alguma coisa estivesse me segurando. Eu não consigo abri-la. Olha o susto. Ai, meu Deus. Vai assustar agora. Amuleto? Não tem como eu usar. Usa sozinha. É a Kenkun que tá me ajudando, gente. A... Por que que tá chovendo dentro da minha loja? Tem alguém atrás de mim. 100%. Eu aposto 12 milhões de euros. Ah, meu Deus. Bom, tem alguém atrás de mim, né? Só que tá atrás da porta também. Não dá pra ver, mas tem. Agora vai ter alguém atrás de mim, 100%. Ah, mano. Bagunçado toda a minha lojinha, cara. Na moral. Tá usando o meu PC, gamer. Tá usando a porra do meu PC, mano. É a Kenkun. Ó o susto. Ai, Alan. Que idiotice isso. Ah, que... Ah, relaxa. Relaxa. Era a mãe dela. Eu posso ir embora? Olha, essa câmera fica meio lesionada. Quebrou a câmera. Calma, eu cliquei sem querer, mano. Não entendi. Uns bagulho aqui, ó. O que que é isso aqui? Pegaram os talismãs? Cara, pega, né? Nossa, pra que que eu peguei os talismãs, chat? Agora eu boto na porta lá, cês tão ligado? Pelo pai. Caralho, essa chuva, velho. Vai tomar no cu. Porra, que susto, mano. Qual que é o talismã na porta? Exorcizar a porta? Sim. Uh! Quem que tá morto? É o meu gerente? Junto com os ratos? Não! É o cara que me assustou. É o qual? Gerente, é o gerente mesmo. Quatro. Tem uma fita do demônio aqui, trancar a porta. O que é quatro? Pato significa morto no Japão. Meu irmão, fala que é uma prank. Terceira noite. Não morreu ainda? Quer dizer, não que eu vá morrer, né? Eu não quero morrer. Mas, porra, eu já tenho morrido logo e acabado. Pesadelo. Foi tudo um sonho? Não, foi um pesadelo. Você mesmo acabou de falar. Agora não tá escuro igual tava antes, eu acho. É isso aqui? Nossa, mais uma fita, chat. Cara, é a casinha do demônio lá. Agora ficou escuro de novo. Caralho, jogo. Por que que sempre que eu entro na fita K7 fica escuro, velho? As portas não estão abertas, eu fechei. Trancaram? Ah, esse daqui tá bom, hein, mano? Tá melhor que o do Correio. Né? Esse daqui tá bom, esse daqui tá bom, mano. Tô entendendo? Porra nenhuma. Mas tá bom, mano. Né? MSO, Apple, Sub, Pink Floyd, Apple II. Tem que deixar a geladeira aberta. Cara, pra descongelar ela. Você não deixa ela aberta pra descongelar? O aço é frost free. Né? É que acho que as geladeiras tudo hoje em dia não congela mais, né? Não que eu conheça a geladeira antiga, mas... Mas acho que hoje em dia nem tem geladeira mais que congela, né? A minha da outra casa congelava, mano. Mas deu pra mudar. Era véia pra porra. A minha é free fire, boa, mano. Todas congelam? Cara, acho que as que vêm de hoje em dia não mais, mano. Quer dizer, deve ter alguma que congela, mas... Né? Alô? Tá. Jorge Henrique tá morto, né? Ou não, será, mano? Ixi, eu não tenho nem enigma mais pra resolver, chat. Só dá pra usar o PC Gamer. Ah, às vezes eu vou pra lojinha direto, né? Acho que eu vou ter que ir pra lojinha, mano. Nem é uma loja, na verdade. É... Né? Eu vou lá, mano. Andrézinho, Brea Plus 2. Caio, Brea Plus... Tem, tem um monte de televisão aqui, mano. Ué? Ué? Dá pra abrir? Será que dá pra eu voltar? Será que o meu PC Gamer funciona? Funciona. Ah, não. Tem com... O moleque foi no banheiro, né? Tá ali, tá andando. Sabe ele? Tá ali ainda, tô vendo a cabecinha. Como é que tá andando aqui? Tá andando aqui. Tá, tá. Ele olhou ali. Por que que ele deu uma olhada ali, hein? Porque ela teve até alguma coisa, hein? 100%. 100%. 100%. Eu vou dar uma olhada ali. Foda-se. Ele olhou ali embaixo também. Será que eu tinha que seguir ele e ver a ordem? Tá, eu só vi essas duas. Vacilei, mano. Tô num processo criativo por trás das TVs, mano. Calma. Tá, aqui... Não tem nenhuma. Vamos ver qual que ele olha aqui. Vai olhar de cima ali, hein? Falei. Tá, olhou a de cima ali do canto. Falta uma do meio, provavelmente. Bem que eu posso ter errado a primeira ali, que eu não tava prestando atenção muito bem. Onde que o tiozão vai? Ah, esse daí eu acertei 100%, eu acho. É a de cima. É, é a de cima. Daí ali... Aqui ele olha pra uma. Vamos ver qual que é. Eu acho que é a de baixo. Eu acho que eu acertei essa. Ah, não. É a outra, eu acho. É a mais da esquerda. Da minha. Tá. Ele olhou a mais da esquerdinha da minha. Eu já esqueci qual que era a primeira, chat. Ah, aqui. Aqui faltou também. Acho que a primeira é a de cima. Tá, ali é a do bar... De baixo, meio do meio. No único lugar vazio ali que tem. Acho que é isso, né? Tá. Tá, tá, tá. Fácil, 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 fácil. Eu só errei essa, eu acho. Vou arrumar essa, porque eu acho que é essa daqui. Não dá pra apagar essa, não? Aqui é essa aqui. E aqui é essa aqui. Eu errei? Ah, apagou a primeira, calma. Eu errei? Ixi, chat, eu acho que eu errei, mano. Eu acho que eu errei, mano. Ordem? Será que tem que ser na ordem, mano? Ué, mas eu fiz na ordem, não fiz? Primeira é essa. Aí depois o moleque vem aqui. Mete essa daqui. Daí o moleque vem aqui. Mete essa daqui. Puta, é a outra, eu acho. É essa. Daí o moleque vem aqui. Puta, eu vou ter que ver de novo, chat. Esqueci, mano. E mete essa daqui. Eu errei alguma, chat. Calma. Vamos ver de novo. Não tem erro, mano. Cadê a criança? Ó. Tá, eu não vi qual que ele olhou aí. Tá, mas essa é a última. Né? Ó, ele vai pro começo, que é a primeira ali de cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo, ó. Ó, primeira. Essa de cima. Não tem como. É a de cima. Lá, o moleque olhou ali. Pluck! É ela. Puta, pode ser outra, na verdade, hein? Pode ser a... Aquela ali do meio. Eu acho que é a do meio ali, hein, chat. Acho que eu errei aquela, hein? A segunda é a de baixo meia-bomba, mano. Ah, é a de baixo meia-bomba, a segunda. Eu acho que é a de baixo meia-bomba. A terceira? Eu acho que a terceira não tem muito segredo. A terceira ele vai olhar aqui, é aquela de baixo ali. Não, é dire... É a do meio, eu acho, mano. É a do meio, não é a de baixo. É a do meio, chat. É a do meio. É a do meio. É a do meio. Tá, e a última... A última é 100% aquela. Só dá mais uma olhada, só pra confirmar. Mas a última é aquela ali, né? Não tem como. Eu já esqueci, chat. Esse é o problema, mano. Tá, é isso aí. Essa daqui não tem nem como errar. Tá, agora foi, agora foi. Até o pai, até o pai. Primeira! A gente pensou que era uma, mas era a outra, mano. Essa aqui, ó, a primeira, ó. Tá ligado? Daí você vai falar, não é possível. Eu vou falar, é, porque a segunda... Essa aqui, ó. Daí você vai falar, Alan... Não, isso daí é completamente fora da realidade. Daí eu vou falar, não é, porque a terceira é essa. Daí você vai falar, Alan, não é possível. Você tem um cérebro gigante. Daí você vai falar, é isso. Bom, não fez fororom. Ai, ele ficou triste, o Ken Kun. O quê? Não entendi nada, mano. Ah, não, mano. Você vai brincando comigo. Eu não vou voltar ali nem pro dentro. Eu sou obrigado, né? Tem que chamar Super Nanny. Caralho, é Super Nanny. Ah, que ótimo. Levar pra casa. Quarta noite. Caixa 4. Sabe o que significa? Algo do demônio, pelo que eu vi. Os caras gostam do número 4 nesse jogo. E a fita. Tem outra caixa aqui? Você tem certeza? Chat, eu tenho certeza? Enviar pra alguma outra pessoa? Vou jogar no lixo. Calma, é o final, será? Daí eu escolho... Qual final... Qual será que é o final melhor? Se eu assistir, eu vou morrer. Porque a gente teve a visão da quarta lá, a quarta fita, o cara morto, tá ligado? Se eu enviar pra alguém, eu mato outra pessoa. E se eu jogar no lixo, mano? Eu vou jogar no lixo, chat. Eu vou jogar no lixo. Eu vou jogar no lixo, mano. Eu vou jogar no lixo. Eu vou jogar no lixo. Eu vou jogar no... Eu vou jogar no lixo. É daí a gente salva o mundo, mano. Joguei fora. Foda-se. Tem certeza? Ai, gente. Assiste. Gente, pra que que eu vou morrer, cara? Vocês querem que eu faça o final ruim? Eu vou jogar no lixo. Joguei. Assiste. Não, vou morrer. Joguei no lixo. Acho que eu morro de qualquer jeito. Ela vai vir me pegar durante a noite. Tá, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não consigo me mover. Relaxa, é normal. É normal isso. Consigo me mover? Eu não consigo me mover. Ai. Final 2. Gostei do final 2. Quer dizer, gostei do final de uma morri. Mas acho que no outro... Eu acho que eu morri em todos, né? Gente. Acabou. Esse daí foi bom, mano. Esse daí foi bom. Mas, mano. Mó preguiça fazer outro final, tá? Quem quiser ver, procura no Google. No YouTube aí, mano. Nossa, vou ter que jogar tudo de novo pra fazer outro final. Você é louco, mano. O cara anda a 2km por hora, mano. Demora muito. Ver o outro, né, chato? Se vocês quiserem, vocês veem, mano. Se vocês quiserem, vocês veem, mano. Tô com preguiça de ver vídeo de outro... Então, os caras vão me dar strike, mano. Rubiseira, Brea plus 13. Edu, Brea plus sub. Cara, mas esse foi bom. Esse foi bom, esse jogo aí. Aquele do Correio... Não senti. Tá ligado? Aquele do Correio, não senti. Não senti. Mas esse daí foi bom, mano. Esse daí deu uma vibe. Esse daí deu uma vibe diferenciada, mano. Né? Não foi? Se você enviar pra outra pessoa, o quê? Você sobrevive? Cara, mas daí eu vou matar outra pessoa. Pra quê, cara? Em japonês, 4 é chi. Também pode ser morte. Então, eles têm a superdição com o número 4. Ah, entendi, mano. Esse daí foi bom. Esse daí eu gostei. Esse daí foi muito bom, mano. Olha os outros finais. Ah, vocês querem que eu olhe os outros finais? Hã? Vocês querem? Vocês querem, mano? Vocês querem? A gente vê. Vai, a gente vê. Falta dois. São dois finais que faltam, né? Vamos ver os outros finais. Deixa eu acabar. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vi pelo jogo. Muito bom. Muito bom. Tá? Caralho, hoje fizemos uma maratona de jogo de terror sem querer querendo. Quer dizer, querendo não foi, né? Aleatoriamente, fizemos, né? Ainda terminamos o Dark Souls. Vocês viram? Incrível, mano. Alô? Alô? É... Ah, tá. GG. Vamos ver os outros finais, vai. Aparentemente, são... Não sei quantos são, na verdade. Deixa eu ver quantos... Eu abri a Twitch, mano. Não é a Twitch, Alan. É o YouTube, cara. Qual que é o nome desse jogo mesmo? De Convenience Store All Endings. All Ending Collection. Ó, caralho. Esse cara é foda, mano. Opa. Gostei. Gostei da intro. Aham. Aham. Gostei da intro. Obrigado. Obrigado, Naughty Kitty. Uhum. Final 1, Chad. Vamos ver o final 1. Uhum. Vamos ver o final 1. Vamos ver o final 1. Esse daqui é... Uhum. Uhum. Intro de 2013, mano. Essa intro aí quebrou tudo, mano. Porque, nossa senhora, mano. Mas beleza. Acontece, né? Ó, sim. Eu não tinha visto. Gostei da seta. Gostei. Foi uma boa seta. Até uma musiquinha de fundo pra aquele clima. Não, esse daí foi o final que eu peguei. Ó, gostei. Gostei. Yes. Sim. Sim. Gostei. Tá, mas esse daí foi o que eu fiz. Esse daí eu já vi. Nossa, esse daqui foi o pior vídeo que eu escolhi, mano. A pessoa que fez esse vídeo... Ela... Ela não gosta muito da inteligência de quem tá assistindo, né? Precisa circular todas as coisas, mano. Precisa, eu acho, né, mano? Ajuda, né? Vai que alguém precisa. Daí é bom. Mas, né? Alô? De novo? Você vai jogar fora? Ah, tá. Não, ela vai jogar... Vai enviar pra alguém, mano. Não, não. Mudou de ideia. Vai assistir a fita. Isso, assiste. Isso, isso. Gostei, tá? Yes. 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 Gostei. Yes. 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 Ok. Ok. Vambora, chat. É isso, mano. Nossa, até uma musiquinha. Mano, porque a musiquinha é feliz, cara. É um jogo de terror, mano. Não precisa de música no fundo. Você estragou com o Clímax. É a música do Chaves no fundo, cara. Ah, é o Mão do mesmo jeito? Os finais são tudo iguais? Mano, essa musiquinha tá funk, velho. A musiquinha, mano, do Chaves, velho. Vou de tutorial no YouTube, mano. É igual, cara. Nossa, assim, todos os final... Nossa, o vídeo tem borda, né? É verdade. Agora que eu vi... Norikiri. Tá, não se sinta ofendido. Ofendida. Tá, desculpa. Tá. Mas é que... Putz, esse vídeo aí tá muito século XII, mano. Né? Tem que seguir a trend do YouTube, mano. Dá um like? Não, vou deixar o like, com certeza, né? Você acha? Tá, ou seja, dois finais até agora igual, mano. Vamos ver o outro final. O outro final... Ô, cara... Você já fez isso. Opa! Ó, gostei que dá até um, tá ligado? Opa, o que eu vou fazer, tá ligado? Fica meio imprevisível o vídeo. Gostei, mano. Uhum. Enviar pra alguém? Vamos, vamos enviar. Isso, gostei. Isso. Yes. 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 Uhum, uhum. Uhum. Eu estava enojada por toda a situação. Eu selei a fita VHS com cuidado e decidi enviar pra quem me enviou. Infelizmente, o endereço de quem me enviou estava na caixa. Quando eu terminei de preparar pra enviá-la, eu senti a tensão dos meus ombros relaxarem. Muito tinha acontecido num curto período de tempo. Minha mente não conseguia acompanhar. Eu sabia que eu precisava descansar, mas eu não conseguia dormir. Tudo sobre a loja me deixava com muito medo. Inevitavelmente, eu tive que sentar numa cadeira para clarear a minha mente. O que eu vi foi tudo... Tudo que eu testemunhei foi real? Uhum. Mesmo com medo, eu sabia que eu tinha que saber a verdade. Eu sabia que eu queria saber o que tinha acontecido e o motivo. Então, eu procurei a loja na internet. Eu encontrei alguns artigos antigos e fóruns falando sobre a localização onde o prédio foi construído. Um comentário num fórum estranho se destacou pra mim. Ele dizia... Parece que houve algum tipo de assassinato horrível na propriedade. Eu procurei pelos comentários do mesmo usuário. E em 2009, houve um caso onde um homem que estava com a família... Cometeu um assassinato suicídio. Acho que ele matou as pessoas e se matou, né? Uhum. Nossa Senhora, mano. Mas é um super texto. Eu fiquei determinado a investigar o incidente ainda mais. 14 de setembro, o homem matou seu filho com uma faca de cozinha enquanto sua esposa estava fazendo compras no supermercado local. Quando a esposa voltou, disse que ela foi morta de uma forma extrema também. Ele, então, se enforcou no mesmo dia. Meu Deus, cara! Que isso, velho? Dizem que a mulher estava grávida na hora da sua morte. A mulher foi morta com vários pregos furados junto com o seu filho no estômago. Quê? Ou seja, perfurou o estômago da mulher, a barriga da mulher, né? Um monte de prego pra matar ela e a criança? Que isso, cara? Eu queria vomitar das imagens obscenas, por essas imagens obscenas. Eu sabia que eu tinha que continuar. Houve um cara que respondeu ao comentário e disse que ele trabalhou no mesmo lugar que ele. De acordo com ele, o homem era tratado mal, né? Destratado pelo seu chefe no trabalho. Ele tinha reclamado com vários colegas. Então, no dia do incidente, ele disse que ele tinha uma face, um rosto sem emoção nenhuma. Imaginando o que aquela família passou, toda depressão e ódio ocuparam a minha cabeça. Era muito doloroso. Com lágrimas nos meus olhos, eu fechei a internet gentilmente e liguei pro gerente para falar sobre tudo que eu passei durante aquele turno noturno e o que eu tinha descoberto. Mano, não acaba, cara! Entretanto, ninguém atendeu a chamada. Tocou e tocou e ninguém atendeu. Então, eu recebi uma ligação do Sr. Rosoi. O líder da franquia que eu nunca tinha conhecido, mano. Eu tinha um sentimento ruim sobre isso. Então, com uma voz tremendo, ele disse... O gerente está morto. Não conseguia respirar. Então, não era um sonho. Então, quando eu perguntei o lugar que ele foi encontrado, o Sr. Rosoi disse que havia um pequeno depósito antigo atrás da loja de conveniência e ele foi encontrado lá depois de um dia após a sua morte. Eu derrubei o telefone. Cara, não acaba, cara! Eu me demiti do meu trabalho de meio período com um sentimento despedaçado, né? Depois de sair do trabalho, eu evitei chegar perto da loja de conveniência sempre que eu podia. Porque toda vez que eu passava na frente da loja, eu sempre sentia um olhar afiado pra mim. E eu não conseguia parar de ajudar, a não ser sentir... Não, não conseguia fazer outra coisa diferente a não ser passar o mais rápido possível pra não olhar pro prédio. Um dia depois, a loja fechou. O motivo parece ser por causa de má gerência. Mas más detalhes não foram publicados. Nesse ponto, eu não tinha os meios ou a coragem de examinar mais isso. Depois de um tempo, as memórias da loja de conveniência começaram a apagar um pouco. Um dia, conforme eu passava pela loja fechada, eu ouvi a voz de uma criança. Caralho, mano! Não acaba, mano! Então eu vi a mulher. Quando eu olhei para a minha mão, eu tinha pegado um dos pregos enferrujados que tinham caído no meio do lugar. O quê? Cara, não entendi nada, mano. Que prego enferrujado, mano? Ele viu a mulher e... Eu não entendi. Então eu vi a mulher. Quando eu olhei para a minha mão, eu tinha pegado um dos pregos enferrujados que tinha caído no meio do local. A barriga dela, será? Sim, os pregos que mataram a mulher. Mas eu que matei? Não! Não faz nem sentido! Por que eu que matei, chat? Como eu que matei, mano? Imagina ela ir sem pausar? Mano, não tem como, mano. Eu não entendi essa parte aí. Acho que... Sei lá, mano. A mulher que morreu? Sim, a mulher que o marido matou lá. Mas por que ela pegou um prego aleatoriamente no fim ali? Você era o cara que trabalhava lá? Não, cara. Não faz nem sentido, mano. Sei lá, cara. Não entendi. A história dos jogos desses caras aí é meio memes, né? Prefiri que eles só acabassem com eu morrendo mesmo. Pelo menos não tinha muito para pensar, mano. Tá ligado? Ouvi a voz de uma criança. Então, eu ouvi a mulher. Quando eu olhei para a minha mão, eu peguei... Ah, gente. Não entendi porra nenhuma, mano. Você era a loja de convers... Chate, eu vou deixar o like nesse vídeo aqui, né, família? Like. Né? Mas, meu amigo, mano. Falar para vocês. Deixa o like e o comentário. Não, deixei só o like, né? Você é a filha? Chate, qual que é o sentido de eu ser a filha, cara? Não faz nem sentido isso daí, mano. Isso é... Não. Ia tudo fazer sentido. Se tivesse acabado na nota, quando a loja fechou. Mas os caras quiseram botar um bagulho a mais, eles botaram um bagulho que não fez sentido nenhum. Tipo, pô, eu estava passando na loja, eu vi uma criança chorando, uma loja fechada. E daí eu peguei um prego enferrujado. Caralho! Estava bom até essa parte, porque eu não entendi essa parte, mas beleza, mano. Você era o rato? Cara, será que eu era o rato? Não, deu para entender o que aconteceu na história, né? Deu para entender. Tem essa loja de conveniência, tinha o cara que trabalhava aí, o cara era meio destratado aí e tal. Daí, certo dia, ele foi lá, matou a esposa, não sei o quê. Né? Matou a esposa, o filho, todo mundo. Enquanto ela ia fazer compra, ela voltou. Flique, 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 chique, chique, pau, pau, matou. Aí, abriu a sala de conveniência aí no lugar, tá ligado? Aí, eu comecei a trabalhar aí, eu estou vendo os mortos, tá ligado? Daí, meu gerente morreu lá atrás também. Daí, eu consegui enviar a fita para outra pessoa, a fita selada para quem me enviou, que eu não sei quem foi que me enviou. E aí, deu para entender sim? Ah, força, mano. Foi da hora, isso é o que importa. Às vezes, a gente não precisa entender as coisas, a gente só precisa sentir o que aconteceu. Né? Pense nisso.